E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão sim Até você vindo nada e me... E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão sim Até você vindo nada e me dá sua...